Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até quem descobriu Que o dia com Tua glória vale mais que mil